E aí E aí E aí E aí E aí Aí sim 7 tiros E aí que delícia também tô 7 tiro Se você precisa se você precisa de base fica assim ó faz isso aqui ó E precisa Então eu tô com o raro eu tô com o raro E o sem cor é comum Vocês já conseguiram a laranja? Vocês já conseguiram a laranja? É E eu já? Já claro que é E a vermelha Tem vermelha Tem vermelha sim É o que me diz então Eu só tirei print só da laranja da vermelha não tirei print não porque tava em guerra Eu também tenho print da E Sério Não tô brincando Não foi aquela partida que a gente foi com o Nico e dei todo mundo tapo Oh espero o Akuma Não 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 É tava jogando com outros caras lá Espero o Akuma Todo mundo tinha Scar Todo mundo tinha Sniper Tava uma mal da hora Ganhamos claro Óbvio né Tu cascada de escada não vai ganhar não imagina Vem Akuma Acorda aí Akuma Vamos catar material rapidão Vamos construir base Um pouco mais pra frente Se não a tempestade pega a gente Eu já tá mudando então Tamo mas eu vou mais pra frente quando essa fechar de novo Que adianta construir base Eu vou mais pro centro daí tipo Isso é Agora sem entender meu raciocínio Ah tá dura Aí sim Mas só pena que é 5 Ó Agora quero ver se vocês vão saber se eu tô falando mentira ou verdade Eu já consegui 30 ataduras Não quer não Akuma? Não Ó Quero saber se vocês vão saber se eu tô falando mentira ou verdade Eu já consegui 30 ataduras É mentira ou verdade? Pode ser verdade É só Dá Dá não Mentira É mentira porque o máximo é 15 Não mas tem 2 Não com um espaço só Ah você não falou um espaço Ah Ah tá Então se é assim já consegui 50 ataduras ou mais É sem os inventários inteiros de ataduras Não Não Eu fiquei só com uma arma e o resto tudo com a atadura E kit médico Ai já vai cair Deixa eu ver 15, 30, 45, 60 Ou vai cair drop 60 ataduras Como você sabe? Vai cair drop, vai cair drop Como você sabe? Ah Aqui do lado correndo Olha que doido não sabia disso não Como você não sabia? Só burro E tem sniper, tem sniper Não dá tiro, não dá tiro Vai gastar tiro E cuidado que isso aqui é alvo Cuidado que isso aqui muita gente vai atrás Eu sei que tem isso que você não consegue morrer Carro vindo demais Carro vindo demais Eita porra Ali ó Na água Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Peguem o drop Meu tiro Tá vindo do outro lado Vindo do outro lado Aqui da árvore Da árvore Da árvore Da árvore Atrás de você Não 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 Olha ele fez porta Dá pra construir porta mano Que doideira Filho da O pior é que o Akuma matou ele Vé Só que o Akuma morreu também Ué O Akuma matou ele mas o cara matou o Akuma também Tem que ver o Akuma Tem como isso não, eu acho Mas é a equipe dele, então ele tá vivo Pô, cara, eu tô primeiro a morrer Deixe que eu morro de novo Tava não E eu tava entrando sozinho, ele me convidou Peço desculpa, três vezes eu me desculpa É desculpa Bora que eu peguei Apeca Tem 12 Eu tô com falta Eu nunca peguei Ah Ah, gratificado, mano Você não bota, vê esses jogos de FPS Ah, literalmente Se tiver um jogo de FPS que não tem Vamos te fumar, você pode falar Se eu vou lá e vou amar agora Eu nunca peguei Eu nunca peguei Eu nunca peguei É que eu vou lá e vou amar agora Se tiver um jogo de FPS que não tem Mas tem um jogo de FPS que não tem Nem você, nem você me deu no FPS Você é a equipe do filme Eu não sei o que é 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 A regularly É igual que É uma grande É uma grande Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. você falou que era duas vezes assim uma vez é não cara já tá se confundindo vambora a tempestade 10 segundos a mano morrer morreu mato a cuma morro eu vou matar o ipi matar o ip se você perdeu muita vida tirou o medkid pior que tá mesmo é agora tocar o mesmo negócio está perto não tem ideia como ficar apavorado com isso daqui dá tempo óbvio dá tempo mano estou muito longe de mim eu vou matar vocês não mano esqueci de gravar o que eu esqueci já tá gravando a equipe coisa boa tutarata fazendo kit médicos para me colher para que você quer subir na árvore por que sim é da hora não peraí não sobe na árvore não é é só destruir o escado é o que está arrumando mano você fez tudo aquilo à toa você gastou o material tudo você é inteligente não só gastou 10 por 10 só que morreu de novo só que morreu de novo até uma conta melhor que você cai até uma conta melhor que você cai você que é pior que eu sei que é pior que até uma técnica e você não matou até uma técnica e você não matou ainda bem que ninguém te perguntou eu matei 2 em geral não sei não tô falando na partida nessa partida matei 2 matou 10 acredito 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 também acredito o que disse que eu falei que eu não estou acreditando bora ficar nessa casa aí ali 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 na esquerda na esquerda ali ali tem o cara mirando a gente ali ó o cara está de snipe eu avisei eu avisei eu ouvi eu ouvi cara parece que você entra no ouvido e sai para o outro realmente e aí e aí eu vou dar um jeito de matar os e aí 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 Tem bastante gente, né? Calma aí. Calma aí, distraem eles, distraem eles. Continua atirando, continua atirando pra distrair eles. Aí pronto, subi na casa, de boa, aí pronto. Cadê o cara? Com calma. Toma. Matei. Matou. Matou. Aí sim. Eita porra! Snipe, 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 Snipe. Contrai, constrai, constrai. Até o Akuma levou esse tiro, mano. Ah não, vou matar esse cara. Sai do meu estado. Vem pra cá, segura lá. Vou fazer construção, constrói, constrói. Eu não tô vendo tiro, olha. Eu não tô vendo, Snipe, Snipe, me fala. E tu acha que eu tô vendo? Tem um monte de bandeja aqui, que precisa? Eu não. Deve sair em cima da montanha. Eu não tô vendo, tô vendo. Eu preciso ver pra dar tiro. Se eu tivesse material, eu faria, né cara? É, só que você gasta tudo naquela hora, né cara? Olha, tem bazuca, cuidado. Alguém tem bazuca por aí. Ah, peraí, Akuma, peraí, peraí. Aí Akuma, cata. Cuidado, Akuma. Você tá vendo? O Akuma tá vendo, ele tá dando tiro. Ali na casa, ali ó. Tô vendo, na casa, na casa. Tem mais duas pessoas, eu acho. Tem duas pessoas na casa. Eita, porra. Eita, já destruiu. Mas como destruiu a... Como destruiu a escada, mano? Eu acho que é um carinha mesmo. Eu acho que é um carinha mesmo. Derrite, derrite, derrite. Derrite. Alguém te desceu do inferno de árvore aqui da frente. Acertei! Acertei! Boa! Boa! Aí Akuma! Não vai lá não, não vai lá não. Só tem mais um time, só tem mais um time. Ou deixa o loot ali, quem for atrás do loot, a gente mata. Ali, os caras ali ó. Certei! Boa! Aceitou! Nossa, cara! Aí sim! O cara tá atrás da árvore. Destrói aquela árvore. Olha lá ó. Deitadinha ali ó. Toma! Boa! Boa Akuma! Boa Akuma! O Akuma matou aquele lá. Aham! Destrói aquela árvore mano! Já mata! Já mata! Já mata os dois! Destrói a árvore! O que vocês vão ganhar mano? Mano, falta mais um time eu acho. Ali ó! Mata! Mata ali ó! Ali ó! Calma! Vão Whip! Tô vendo! Tô vendo! Tô sem sniper também né cara! Acertei! Acertei! Matei! Matou! Matou! Isso! Deixa a drop lá! Deixa a drop! Quem for atrás da droga, a gente mata! Vé, só tem nós! Não, só tem nós não! Só tem nós não! Falta mais três! Não, falta dois! É dois! Eu falei errado! Eu esqueci que cai morreu! Esse cara tá na casa ali mano! Não sei! Não sei! Tô louca como! O que você fez aí? Vou fazer um escape para os outros aqui na gente! De surpresa! Ô! Arruma! Arruma essa escada aqui! Arruma! Arruma tudo isso aqui! Vem! Não sei! Não sei! Tô louca! Tô louca! e aí a velho e aí porra e não pega e já constrói é o louco que é tudo esse carma deixa 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 ali deixa ali não pega não deixa os caras é isso aquilo de x piscas e silva mãe não e não sei como tem que cuidar ele post槍 é não têm estão ficando con oliveira e construir e depois oi é isso vai poder deve ter escondido tipo no arbusto a ver eu odeio essa arbusto mata ataca ali não nada opa é o 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